Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Elton. Hoje vamos fazer um vídeo lá do canal do Lanzinho, cara. E foi o último vídeo que ele lançou, tá? E o título é Anya Fogger e Damian Zmondi. Respondem, Spy X Family VR. Pra quem não sabe, as pessoas já perguntaram. A gente não viu o anime ainda, mano. A gente não assistiu esse anime. Não, não vimos. Então, a gente não conhece muita coisa. Mas eu só sei que ela é fofa também, até no anime, tá ligado? E aqui também. A gente sabe que o Damian aí é o cara que ela deu um soco, né? Isso aí. Lá na escola, porque a gente já viu isso em vídeos de mitagem, zoeira anime, sei lá o que tá. Ela é muito engraçada, cara. Tipo, ela vacilou, ela desceu a mão mesmo, tá ligado? Ela tá mais que certa. Então, a gente já viu essa cena em alguns vídeos. Então, bora ver, né? Isso aí, cara. Link no vídeo no canal do Lanzinho, se inscreve se você não é inscrito. Se inscreve no nosso também aí pra dar aquela força da moralzinha, tá ligado? É isso. E aí, segue a gente na roxinha pra ajudar a rar de nada. E vai dar ruim esse vídeo aí, porque os dois não devem se gostar muito, né? Não é mais? Vamos ver. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Anya. Só que Anya tá com esse cara, riquinho. O que você quer, pobre? A minha velha é comentário, o pessoal pediu. Não é comentário, sua pobre. É perguntas e respostas. É o Sazá que é chamando de pobre? É tão pobre que não sabe como funciona as coisas. Caraca. Por que alguém me chamou pra gravar com essa desgraça aqui? Porque o pessoal não gosta de você. Assim como Anya também não gosta de você. Então, como eles gostam de ver caos e destruição, eles falaram pra Anya gravar com você. Eu ainda quero chegar em casa e jogar meu PlayStation 5. PlayStation? Anya não tem essas coisas. Anya só tem televisão. Você deve ser aquela pessoa que pede PlayStation e o pai da PoliStation, porque seu pai é pobre. Caraca. O meu pai não entendeu nada já. Anya, qual foi a sua reação de ganhar estrela por salvar o garoto que tava se afogando? Anya ficou muito feliz de ter salvado o moleque que tava afogando. Você viu, Anya tem estrela e você não. Eu caguei pra você. Estrela é coisa de pobre que precisa de reconhecimento. Eu não preciso disso, eu já sou foda. Mas eu tenho uma estrela e você não. Demia, qual foi a sua reação depois do pedido de desculpa da Anya? Eu caguei pro pedido de desculpa dela. Ela não serve pra nada. Olha pra cara dessa garota, olha o tamanho da cabeça dela. E ainda ela tem um negócio aqui na cabeça que parece um periquito. Anya tem um penteirinho. Você gosta do penteirinho? Caraca, eu não tinha prestado atenção. Eu não acredito nada de você, garota. Sai da minha frente. Imunda, fedida. Olha, você perde. A dona não fala assim pra não, pô. Demia, por que você salvou a Anya no jogo de queimada? Eu não salvei ninguém, não. Eu não salvei ninguém. Eu só tava na frente porque eu queria pegar a bola. E aí eu errei a bola. Mas eu jamais queria salvar essa garota, não. Pelo amor de Deus, tá doido que eu queria salvar isso aqui? Eu quase confundi a cabeça dela com a bola. Olha o tamanho disso aqui. Você salvou a Anya. Não, não salvei. Sai daqui, sai daqui. Anya, qual a sua opinião sobre o segundo filho, o Vugo Daymer? E o que ele tá pensando agora? Como é que ela vai saber o que eu tô pensando? Grande e grosso, parece até sim, pô. O que é que eu tô falando? Não vale um monstro de olho só. Você é esquisito. Por que grande e grosso? Você viste na televisão? Para de ser estranha, garota. Eu vou socar a sua cara. Sai, não, não, não. Tá vendo isso aqui, ó. Sai daqui, sai daqui. Ela nem responde as perguntas, essa guria. Depois do treinamento dela com o Saitama, cara. Ele tá lascado. Tá lascado, viu? E se inscreve no canal, só pra lembrar. Pró, Vênia, você é apaixonado pela Anya? Vocês estão loucos das ideias? Vocês estão loucos? Vocês acham que eu vou gostar de uma top? Mas será? Eu acho que... Olha pra essa menina com cara que dá sub com o Prime. Essa menina não sabe. Cala. Isso quando dá o sub, né? Porque tem uns aí... Tem uns aí que só dá sub. É, pô, dá lá de eu gostar referência. Eles fazem live também, lá na roxinha. Aliás, a gente faz também. Tem uns aí que é mod da live do cara. E só dá sub na nazoca, né? É verdade. E já tá rico. Ela não sabe fazer nada. Olha pra cara dela. Olha só essa garota aqui. Essa garota não sabe fazer nada, gente. Não vai chorar. Você me odeia. Ai, cara... O tio, ele correu na minha mão de novo. Tá olhando o que, palhaço? Desgraçada. Pisa a mãe. É, boa. Mindoins. Cabeça, eu pensei disso. Cabeça de mais todos. Cabeça de mais todos. Cabeça de mais todos. Cabeça de mais todos. Ainda é meu sonho comer os mindoins. Sai, ai, ai. Ania, qual a sua comida favorita sem ser mindoins? Ania gosta de comer riquinho na porrada. Cala a sua boca, pobre. Me chama de pobre, você que é riquinho. Sou mesmo, com muito orgulho. Inclusive, estão me ligando no meu iPhone 13 Pro Max. Vai se foder, pai. O que é isso? Cara, é meu pai. Se eu fosse seu pai, te dá um soco assim, ó. Sai, não, Guara. Demia, por que você fica toda apaixonadinha quando a Ana fala com você? Eu nunca fico apaixonado. Que história é essa? Sai daqui. Oi, essas perguntas foi você que perguntou. Não, você gosta da Ania? Jamais, sai daqui. Você é esquisita. Ania não é esquisita, Ania é fofa. Fofa, fofa é o murro que eu vou dar bem na sua fuça. Minha mão. Não quero. Caralho. Só não te bato porque você é pobre. E o pobre já apanha todo dia da sociedade. Da vida, hein? Não sabe o que essas coisas significam. Ania nem sabe o que é sociedade. Ania, como você se sentiu depois de ter dado um soco no Demi? Ania ficou muito feliz porque... Riquinho tem que apanhar. Riquinho e Snob, Ania não gosta. Ania não gosta desse riquinho aí. Ele fica se fazendo de durão, mas ele é todo triste. Porque o pai dele não vem na escola. Cala sua boca. Caraca, tá entregando. Sua pobre mimada. Como você consegue ser pobre mimada? Eu sou rico e não sou mimado porque você é pobre mimada. É aquilo, né? Cada um tem uma visão diferente da assassina. Cala a boca, vai. Cala a boca. Tá doido? Temer, como foi seu sentimento quando a Ana te pediu desculpa? É assim mesmo, né? Pobre tem que se rebaixar esse nível aí mesmo. E pedir desculpa. Ela só quer se aproveitar de mim porque ela quer ir pra minha casa jogar o Playstation 5. Porque ela é uma pobre que só tem Polystation. Então ela quer ficar brincando. Ela acha que eu não sei das ideias. Todo mundo que se aproxima de mim é porque quer jogar meu Playstation 5 só porque eu tenho Homem-Aranha, 4K, Full HD, entendeu? Com uma televisão de 90 e 10 polegadas, tá entendendo? Esse moleque não caiu a boca. Você tá vendo minha mão aqui, ó? Sai! Errou sua otara, pintura de rodapé, carcereira de gaiola. Caraca, pintura de rodapé, sacanagem. Carcereira de gaiola, mano. Carcereira de gaiola, mano. Desde que ela chegou aqui na escola, minha vida virou um inferno, tá me entendendo? A Ana gosta de trazer o caos pra vida dos outros porque a Ana é muito fofa. Tá vendo meu dedo? Toma. Ai, troço! Por que você cutucou eu? Porque eu vi um vídeo de uma garota fazendo isso e achei legal. Gostei da Nesca, inclusive que tá solteira. Você tá vendo meus vídeos? Não, vai. Eeeeh, olha lá, olha lá. Tá se entregando. Tá, entregando. Agora saiu. Gosta muito do papai e da mamãe porque eles... É segredo, você quer ouvir o segredo? Não, eu não quero saber de nada da sua família de pobre. A bichinha fala tudo, né? Marraquinha de R$1,99 e sua mãe faz o quê? Faz nada. Deve ficar em casa coçando saco assim, ó. Sua mãe é esquisita, senhor Temminha. Minha mamãe não tem saco. O Playstation não é pobre. Pelo menos eu tenho mãe. Pelo menos eu tenho o Playstation 5. Engraçado. Ania, você já mostrou o bicho pinguim pro Demia? Bicho pinguim. Você quer ver o bicho da Ania? Ele tá lá em casa. Eu não sou mais criança pra ficar brincando com boneco, não. Mas ele é um pinguim de um metro e meio. Ah, eu sei que ele é um pinguim. Eu já falei que eu vi o vídeo. Ih, você gosta dos vídeos da Ania? Eu não gosto dos vídeos da Ania. Eu só assisto porque o Lanzinho é da hora. Sim, mas o Lanzinho não apareceu no vídeo da Ania. Era só Ania e Ania. Você gosta, né? Ah, a carinha. Para, cala a boca. Ania não vai calar a boca. Quem não anda na minha boca sou eu. Sua boca já morreu. Paulo, quando lutado deu. Caguejou, perdeu, comi seu pau e seu... É. E eu? Pau no cu da sua salada. Salada é esquina. Pego você na... Vai, seu pai vai ver isso aqui. Vai ver esse monte de palavrão. Meu pai não liga seu pau palavrão. Meu pai nem liga pra mim. Meu pai não liga pra nada. Caraca, mano. É triste, hein? Você conhece o papo da Ania? Outro pobre? Quanto menos pobre na minha vida, melhor. Não quer conhecer ninguém, não. Ania não quer mais gravar com ele. Ele é malvado. Eu nunca pedi pra gravar com você. Olha essa sua cara de pão aí. Pelo amor de Deus. Parece o pão que o diabo amassou. Cruz credo, ó. Ania tá se segurando pra não chorar só por causa do YouTube ali, ó. Ania, você trocaria o Demio por um amendoim? Eu trocaria o Demio até por nada. Ania não precisa de amendoim pra trocar ele. Eu não entendi esse negócio de trocar. Eu nunca tive você e nem quero. Pelo amor de Deus. Ania não é um objeto. Eu não entendi. Não era você que era da Ania? Eu nunca vou ser seu não, garota. Se enxerga. Demio, você acha difícil conviver com pobres? Difícil? Eu nem convivo, criança. Essa aqui só tá aqui porque passou na prova do Enem. Ania tá aqui de indivíduo. Mano, que roda, puta. Ania é muito inteligente. Caraca, velho. Me senti eu, tá ligado? Lá no... Passei pelo Enem na faculdade particular. Tô quase gerando miranha. Tchau, vagabundo. Por que você tá me xingando de graça? Você me xinga toda hora. Até que ela é bonitinha. Olha o joinha dela, viu? Meu cabelinho rosa. E ela tá ali na noite dele. Ania não é um gnome. Gê, como assim gnome? De onde você tirou isso? Ninguém tirou de graça. Ela não sabe, né? Esquisita da porra. Maior o joinha. Fofinha até. Pega a fome. Esquisita. Por que você tá me encarando? Você que tá encarando o Ania, olhando o olho da Ania. Sai daqui, não olhei o olho de ninguém. Próximo. Tô olhando o meu olho, otário. Ania, mostra sua pistola com silenciador pro Damien. Olha ali, rapidão. Olha pra lá. Tô olhando. Tô olhando. Tô olhando um monte de janela. Que barulho foi esse? Foi me cansar de barra daqui, ó. Ania, não quero mais. É, não, vim. Calma, volta aqui. É, não, vim. É, não, vim. Olha, eu tô desgraçado. O meu professor não vai mexer debaixo do meu vestido. Tá tudo bem. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o seu like, de se inscrever e de comentar aí embaixo o que vocês acharam. E comenta Minduí também. Ela tá falando rápido porque ela tá com pressa e o professor tá vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você nunca vai pegar a Ania. Legal, legal. Terminado o vídeo de forma criativa. Pô, da hora, mano. Pois, esse vídeo deles é muito bom, mano. É, muito da hora. A personalidade do personagem que dizem ser a mesma da pessoa que faz a voz, né? Cara, muito bom, mano. Muito bom. Chato. O moleque é chato. O moleque é chato, mas pelo jeito ali, pelo que a gente vê nesse vídeo aqui no anime, ele vai acabar aqui gostando dela, né? De algum modo. A gente pode tá errado, cara, mas se você puder comentar aí, eu tenho quase certeza. Mas foi isso que deu a entender no vídeo, pelo menos, tá ligado? Que em algum momento ele vai salvar ela e tal e vai querer... Porque tem várias referências ao anime que a gente não pegou porque, né? Mas, cara, muito bom, né? Inclusive ele tá assistindo os vídeos dela, né? É, pra tu ver, pô. Fala mal, mas me acompanha. E como assim ele tá assistindo os vídeos dela e não percebeu ainda aquela elementos? É verdade. É, vacila aí, hein? Olha o furo de roteiro, hein? Pô, mas é muito legal, cara. Muito legal, muito bom. Parabéns, mas não é isso. E é isso aí, galera. Se você quiser que a gente continue trazendo, né? É só comentar aí que a gente vai continuar trazendo. Isso. Esse aqui foi o último vídeo que saiu, né, deles. E a gente tava esperando pra ver a conversa dos dois aí. E vai sair com a Nezuko também, tá? Só ficar espertinho aí. Já saiu, no caso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.